Novilã News, resumo de novelas Novo Mundo, capítulo 103, segunda-feira, 27 de julho Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila Tomás ameaça Fred Ubirajara desafia Piatã Joaquim mostra anos documentos que encontrou na casa de Sebastião Bonifácio confronta Domitila Francisco e Rosa espalham a notícia da gravidez de Domitila Ana conversa com Quinzinho sobre Elvira Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília Tomás e Miss Liu se enfrentam Greta tenta fazer intriga contra Diara Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu O Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta Os piratas invadem o navio inglês